E algumas ações estão sendo realizadas pela Vigilância Sanitária aqui de Alto Araguaia nesse período em que vive o país. Nós estamos com a Lidiane aqui, que faz parte da Vigilância e vai falar que ações são essas, Lidiane. A fiscalização está sendo nós, da sanitária, e juntamente com a PM. A Polícia Militar está nos dando um apoio, uma retaguarda, porque tem lugar que às vezes as pessoas principalmente em bares que estão bebendo e aí as pessoas ficam um pouco alteradas então a gente está sempre pedindo o apoio da Polícia Militar nesses estabelecimentos. No geral o pessoal está bem consciente, já sabem quais são as medidas preventivas e não estão deixando aglomerar filas. A gente tem uma resolução que fala que a pessoa tem que ficar a um metro e meio de distância quando for formar fila e locais onde tem muita aglomeração o dono do estabelecimento tem que estar orientando, pedindo para que as pessoas se distanciem para facilitar que esse vírus não seja propagado. Nós não temos nenhum caso em Alta Araguaia, temos aquele caso que foi excluído, então o município a princípio está tranquilo mas não deixa de que a gente tem que fazer o trabalho de prevenção e cuidado sempre. A gente observa que vocês estão trabalhando não só no período diurno, mas também no noturno, não é isso? Sim, nós nesse momento, vigilância sanitária, vigilância em saúde está trabalhando de manhã, tarde, noite, final de semana, feriado. Infelizmente, nesse período, nós estamos nos três períodos nas ruas, fazendo a ronda, orientando o comércio, as pessoas, a população de risco principalmente. A gente encontra muito idoso na rua, a gente para, orienta, fala para casa, porque tem que ter um cuidado ao abordar a população. Eles sentem essa falta de orientação muitas vezes que não está na televisão, que cabe a nós profissionais da saúde. Com relação a moradores de rua, vocês encontraram aqui no nosso município? Sim, nós fizemos uma triagem, andamos na cidade, encontramos alguns moradores de ruas onde foi feita uma triagem. A gente seguiu um padrão de medição de temperatura e verificação de outros sintomas, se não tinha resfriado. Então, eles foram catalogados, fizemos essa triagem, não tinha nenhum com sintomas de gripe ou resfriado e foram repassados à assistência social. E até quando vai esse trabalho? Sérgio, é uma pergunta difícil de responder. Enquanto o Ministério da Saúde levar determinações para que o município fique em alerta, nós estaremos nas ruas e estaremos com essas ações. A gente julga que seria até em junho, onde todos os especialistas estudam que o pico da transmissão, depois ele dá uma acalmada e estabiliza. Então, acho que até junho, julho, nosso município está em alerta ainda, principalmente na prevenção.